Fala rapaziadinha, firmeza, mais um jogo do palestra, Anel Spark, vamos lá, vamos ganhar, hoje é 3x0, 3x0, fácil. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos chegando já, daqui a pouco eu vou tentar fazer uma transmissão lá de dentro, direto da página da TV Ao Viverde, vamos ver se vai dar certo isso aí. É a transmissão ao vivo da TV Ao Viverde, transmitindo tudo ao vivo no Facebook, quem diria. Transmissão ao vivo, só acessar nosso Facebook aí que como deu certo vamos fazer mais vezes aí. O pessoal tá chegando ainda, ainda tá tranquilo. Rapaziada, acabei de fazer uma transmissão aí pelo Facebook, acabei de fazer uma transmissão pelo Facebook, foi da hora, uma galera aí acabou assistindo, vou tentar fazer mais vezes, se inscrevam aí no canal. O pessoal olha pra mim e fala, mano, esse moleque é 3x0, esse moleque é louco. Mas é tudo pelo Palmeiras, hein? Ótimo! A partir de agora, o som da Grupo CBN e o telão aqui da Vena, um momento importante, marcante na história do Palmeiras. Esse é o Fluminense, vai bater no escala. 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 Chupa, Fred! Bela repórter, hein? Bela, 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 bela. Tchau, linda! Pau, 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 pau Parque, Parque, Parque Parque, Parque, Parque Parque, Parque 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 Parque